Então, estamos ao vivo no YouTube e a gravação já vai começar também. Beleza, vou fechar aqui. Quando começa a gravação tem que avisar. Entra aí. Manda o link para mim. Tem que pegar meu celular. Ele mandou nesse aí. Ele mandou nesse aí. Tá. 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 Vou saber se a gravação já iniciou. Tá. Vamos lá, pessoal. Direito penal militar. Tá. Nós iremos resolver aqui questões envolvendo a aplicação da lei penal militar e dos crimes. Hoje, especificamente, meus amigos, nós iremos resolver questões do artigo 9, né? O que é que é considerado crime militar em tempos de paz, né? Se o crime militar é praticado por um militar da ativa, que está em serviço contra um outro militar. Se o militar da reserva remunerada pode aplicar... Aliás, pode praticar um crime contra o militar da ativa. Se ele pode praticar um crime contra a administração ali... Ali... A administração militar. Então, a gente vai ver tudo isso. Bom? Então, uma aula aí focada na PM Paraíba. Vamos aqui à nossa primeira questão. Lembrando que todas as questões foram de concurso, tá? Eu não coloquei aqui o cabeçalho. Mas, todas essas questões foram de concurso. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte. De acordo com o artigo 9 do Código Penal Militar, São crimes militares em tempos de paz. Todos os previstos na... Vamos lá? Legislação comum. Quando praticado por militares na reserva, contra civis. Fora da área sobre administração militar. Errado, pessoal, tá? O crime militar é tanto aquele que está previsto no Código Penal Militar, quanto também na legislação penal comum, em determinadas situações. Quando ele diz praticados por militar da reserva contra civil, fora da administração militar, não. Não tem essa previsão aqui, não. Legislação comum. Quando praticado por militares reformados contra civis. Errado também, tá? Legislação comum. Quando praticado por civis contra militares da reserva. Ou reformados. Tá errado também. Legislação comum. Que não atentem contra as instituições militares praticadas por civis contra militar da ativa. Ainda que a circunstância de militar da ativa da vítima seja ignorada pelo agente criminoso. Também não existe essa previsão. Código Penal Militar. São crimes militares em tempo de paz. Todos os crimes previstos no Código Penal Militar. Quando definidos de modo diferente, está a Lei Penal Comum. Ou quando não é previsto na Lei Penal Comum. Ou seja, se você... Se você... Pratica um crime. E essa... Você é militar. Pratica um crime. Está previsto no Código Penal Militar. Pronto. É crime militar. Tá certo? É crime militar. Quando? Logicamente, pelo princípio da especialidade. Se eu não tenho ali na legislação comum. Algo que se refira a um crime que o militar pratica. Eu tenho a legislação especial para ele. Então, o Código Penal Militar. Então, letra E. Está a letra de lei, tá? Olha aqui, ó. Está lá no artigo 9. Crimes militares em tempo de paz. Está lá no artigo 9 do CPM. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata este código. Que é o Código Penal. Quando definidos de modo diferente na Lei Penal Comum. Ou seja, quando ali não tem ou tem de maneira diferente. Na Lei Penal Comum. Existe ali o Código Penal Militar. Os crimes que estão previstos no Código Penal Militar. Eles são considerados crimes militares. Tá bom? Se está previsto no Código Penal, então é crime militar. Qualquer que seja o agente. Salvo se tiver uma disposição especial ao contrário. Segunda questão. Nos termos do Código Penal Militar. No que concerne a equiparação do militar inativo. Que é o integrante da reserva ou reformado. A militar da ativa. É correto afirmar aqui. Vamos lá. Somente ocorrerá a equiparação do militar inativo ao ativo. Na hipótese de cometimento de um crime propriamente militar errado. Pessoal, presta decisão. Vamos lá. Quando a gente vai fazer a equiparação do militar inativo. Que é o cara da reserva ou reformado. Ao militar da ativa. Para efeitos de responder por crime militar. O que a gente pode afirmar? O militar que ele é inativo. Para efeitos de aplicação da lei penal militar. Ele é equiparado ao militar em situação de atividade. Então o gabarito dessa aqui é a letra D. Tá bom? Então de novo. O militar inativo. Ele se equipara ao militar ativo. Para efeitos de aplicação da lei penal militar. Tá certo? Então aqui a letra D. Equiparação à militada ativa. O militar da reserva. O reformado. Empregado na administração militar. Equipara-se ao militar em situação de atividade. Então ele é equiparado. Fechou? Então aqui ó. Equipara-se ao militar em situação de atividade. Então o gabarito dessa questão. Letra D. Agora na terceira. A lei 13.491 alterou o Código Penal Militar. E promoveu uma ampliação da competência da justiça militar. Ao lado dos crimes propriamente militares e impropriamente militares. A referida legislação instituiu os crimes militares por extensão. Vamos lá. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempos de paz. Vamos lá. O que é que o Código Penal considera como crime militar em tempos de paz? Aquele cometido por militar em situação de atividade que utiliza armamento de propriedade militar. Não. Não tem essa previsão de utilização de armamento. Entre outros, o previsto na legislação penal comum quando praticado por militar em serviço. Olha aí ó. Pessoal, gabarito dessa questão, letra B, tá? Do jeito que a gente analisou aqui. O que é que é considerado crime militar? Além do que está no Código Penal Militar. Ah, professor, mas se ele comete um crime comum que está previsto na legislação penal, na legislação penal lá, no Código Penal Comum, também vai ser crime militar? Bom, quando é praticado por um militar que está de serviço, também vai ser considerado crime militar. Mesmo estando previsto na legislação penal comum. Então, o que é que a gente pode entender? O que está no CPM, no Código Penal Militar, e o que está no Código Penal Comum, é quando ele é praticado por militar em serviço, vai ser considerado crime militar. Então, letra B. Então, está aqui, ó, artigo 9, deixa bem claro isso daqui. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticado por quem? Por militar em serviço. Ou artigo 9, em razão da função dele do serviço. Beleza? Ó, então é isso. Tranquilo? Então, letra B de bola. Agora na quarta. O artigo 9 do Código Penal Militar foi alterado pela lei 13.491. Com relação a esta alteração, é correto afirmar. E aí, o que vocês marcariam nessa questão? Cabareto, letra A. É de escola, pessoal, ó. É de escola. São considerados crimes militares, todos os crimes praticados pelo militar, nas hipóteses do artigo 9. Estejam ou não previstos no Código Penal Militar. Ou seja, se é praticado por um militar, nas hipóteses do artigo 9, né, que lá está previsto quais são os crimes militares, o que faz, quem, o que é que é considerado ou não um crime militar. E se esse crime está previsto ou não no CPM, também vai ser considerado. Porque ele pode estar previsto tanto na legislação comum, quanto na legislação penal militar. Então, vai ser considerado crime militar. Se, logicamente, praticado por militar. Tranquilo? Eu sou militar, mas eu pratiquei um crime que está lá, não pode por penal comum. Crime de dano, furto, por exemplo. É crime militar? É. É crime militar. Beleza? Então, letra E. Escola. Olha essas outras alternativas. É possível aplicar o conteúdo da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, as infrações penais de menor potencial ofensivo. Errado. Não é possível. Não é possível. Tá bom? São considerados crimes militares apenas aqueles que estão exclusivamente no Código Penal Militar. Errado. Foi o que eu falei. Pode ser também na legislação penal comum. Desde que seja praticado por militar. E desde que estejam previstas também hipóteses do artigo 9. O Código Penal Militar passou a determinar que os civis não podem praticar crime militar. Exceto na hipótese de coautoria com o militar da ativa. Errado. O civil também pode chegar, sim, a cometer crime militar. Tá bom? Lembrando que o civil não responde na esfera estadual por crime militar. Ele vai responder ali na esfera da União. É possível aplicar o conteúdo da Lei 9.099 às infrações penais militares, mais uma que está errada. Tá bom? Eu não posso aplicar a Lei 9.099 nas infrações penais militares de menor potencial ofensivo. Ok? Quarta letra E. Tá aqui. Considere os seus crimes militares, os crimes que estão no Código Penal e os previstos na legislação penal. Bora na próxima questão, né? Ficou faltando, foi enunciado aqui, dá. Opa. Ficou faltando aqui o enunciado dessa questão. A quarta questão tá ok. Tá faltando o enunciado da próxima questão. Colocou só as alternativas aqui. Beleza? Pessoal, vamos tentar se virar nos 30 aqui. Ele vai... Vamos lá. O que ele tá perguntando aqui? Ele tá perguntando qual o crime militar... O que é considerado crime militar? Provavelmente ele deve estar perguntando isso daqui. Deve ser isso. Vamos ver se a gente acha aqui a resposta. Militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Tá aqui, letra A. Deve ser crime militar. Vamos aqui na letra B. Militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou assimilhado ou civil. Será que ele quer a incorreta, hein? Não. Vamos ver aqui. Militar em serviço ou atuando em razão da função. Em comissão de natureza militar ou em formatura. Ainda que fora do sujeito ou sujeito à administração militar. Contra o militar da reserva ou reformado ou civil. Também é crime militar. Eu acho que ele vai querer a incorreta. Militar durante período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Vê aqui. Por militar em situação de atividade contra o patrimônio sobre a administração militar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Rapidinho, eu estou com as questões aqui, tá? Não, aqui eu não estou encontrando essa questão. Acho que eu vou colocar errado essa questão aqui. Não tem como eu saber. Deixa eu ver aqui. Antigo nono. Peraí, qual questão, professor? Tá aqui? Não tem aqui. É, então eu não tenho. Foi onde eu tive que passar. Antigo não. Não sei o que é o material que foi colocado. Ah, tá. Isso aqui é a correção. Ah, faz parte. Isso aqui é a faz parte da correção, pessoal. Isso aqui são comentários, tá? Agora que eu vi, ó. Militar em situação de atividade contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Todos estão corretos. Isso aqui, na verdade, ele está corrigindo. Ó, isso aqui são comentários, tá? E o que é que são considerados crimes militares? Então, isso aqui não é uma questão. Porque a forma como foi colocada aqui para ser questões, mas isso aqui são comentários, tá? São comentários. Aqui eles trouxeram as hipóteses de crime militar. Por exemplo, o cara que está na ativa, quando ele pratica um crime militar contra o outro cara que está na ativa em situação de atividade, né? Os dois estão em serviço. A outra situação, o cara está na ativa e está dentro do lugar que é sujeito à administração militar. e aí ele pratica um crime contra o cara da reserva ou da reforma ou ali um civil. Outra situação, o cara está em serviço ou então atuando em razão da função dele, né? Uma situação mesmo que ele esteja em uma comissão de natureza militar, mesmo que seja fora do lugar sujeito à administração. Aí ele pratica contra o cara da reserva, reformado ou civil. Outra situação, o militar que está em manobras, né? Aí ele vai lá e pratica um crime militar contra a reserva, contra a reforma, contra um civil, por exemplo. Também vai ser considerado crime militar. E se o cara estiver na ativa, praticar um crime contra o patrimônio da administração militar. Também vai ser considerado crime militar. Beleza? Por isso que eu estava achando estranho todos os itens corretos, mas na verdade isso aqui faz parte do comentário do artigo 9. Bora na quinta. A infração penal prevista no Código Penal Militar sem correspondência no Código Penal Comum especifica e funcional do ocupante do cargo militar que lesiona bens ou interesses das instituições militares no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar. Traduz a definição doutrinária de... Vamos lá. Ele está querendo saber o seguinte. Professor, um crime que é previsto no Código Penal Militar, mas não tem no Código Penal Comum. Se ele está previsto só no Código Penal Militar, então eu posso dizer que é um crime propriamente militar. O que é um crime propriamente militar? É porque ele está previsto somente no Código Penal Militar. Ele não está previsto no Código Penal Comum. Então, letra D, tá, ó. Beleza? Tudo isso aí. O que é que é um crime impropriamente militar? O crime impropriamente militar é o que ele também pode ser cometido por um civil, por exemplo. Né? Não somente um militar pode cometer, mas um civil também pode. O crime propriamente militar, somente militar, pratica aquele crime, tá? Então, pelos aspectos que ele colocou aqui, ele disse, olha, está só no Código Penal Militar, não está no Código Penal Comum, então é crime propriamente militar. Agora na sexta. Deve preponderar a lei penal militar se o fato criminoso se adequa tanto à norma existente no direito penal comum como à norma existente no direito penal militar em razão do princípio da especialidade. Vamos lá. Professor, eu tenho um crime que está previsto no Código Penal Militar, mas também está no Código Penal Comum. Certo? Aí eu te pergunto, qual vai preponderar? Ah, professor, está nos dois códigos. Princípio da especialidade. Vai prevalecer o que é mais específico ao cargo. No caso, assim, se o cara é militar e comete um crime na Lei Penal Militar, a mais está previsto também no Código Penal Comum. Certo? Prevalece o Código Penal Militar. Pelo princípio da especialidade. Corretíssima essa questão. Preponderar a Lei Penal Militar. Está aqui, ó. Se um fato criminoso não está no Código Penal Militar, mas ele foi tipificado em uma outra lei especial, esta última prevalece. ou seja, a lei especial, que é mais específica, ela prevalece. Tá bom? Prevalece o que está no Código Penal Militar. O princípio da especialidade. Vamos aqui na sétima. Considera-se militares em tempos de guerra, entre outros, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Correto. Professor, tenho os crimes militares em tempo de paz e guerra. Eu tenho os crimes de paz. Todos os crimes de paz também são considerados em tempo de guerra. Serão considerados crimes também em tempo de guerra. fechou? Correto. Então, está aqui, está lá. Artigo 10. Considera os crimes militares em tempos de guerra. Todos os crimes militares previstos para o tempo de paz. Fechou? Agora, na oitava. Considera-se crime militar em tempo de paz. O que vocês marcariam aí? praticado por civil contra um policial rodoviário federal. Não. Praticado por militar que está em situação de atividade contra o patrimônio sobre a administração pública municipal. Não. Sobre a administração pública militar, né? O praticado por um militar que está em manobras contra o militar da reserva reformada ou civil assemelhado. Letra C. Aí é crime militar, sim. Cometido em qualquer lugar. Caso comprometa ou possa comprometer a preparação, eficiência e as operações. Errado. Qualquer lugar, não. O praticado em zona de efetivas operações militares ou em território militarmente ocupado. Não. O que é que é crime militar? O cara está em atividade, está em manobras e praticou um crime contra um cara da reserva reformado ou civil. Aí vai letra C. Tá bom? Então, está aqui, ó. Não está previsto esse negócio de civil contra a PRF. No artigo 9. Beleza? Não está previsto. Vou ver aqui, voltar. Voltar. Opa. Tudo certinho aí, né? Então... Olha aqui, pessoal. Letra B. Ele diz o seguinte, ó. Não está previsto no artigo 9. Que a gente comentou. A letra C, que é o nosso gabarito, estava correta, que é quando o cara que está em período de manobras pratica um crime militar contra um da reserva ou um civil, né? Beleza? Então, o gabarito da oitava, letra C. Todas as outras estão erradas. Bora na nona. Com base em normas do direito processual penal militar e no entendimento de tribunais superiores, julgue o próximo item. Situação hipotética. Um policial militar estadual e um soldado do Exército Brasileiro cometeram um crime doloso contra a vida de um civil no contexto de uma intervenção militar para a garantia da lei e da ordem. Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor, ambos deverão ser julgados pelo tribunal do júri. Errado. Pessoal, vamos lá. Presta atenção. Quando um policial militar pratica um crime doloso no homicídio contra o civil, ele responde no tribunal do júri, o PM. Certo? O problema é o seguinte. O cara era soldado do Exército e ele estava numa intervenção militar. É diferente. Eles vão responder na Justiça Militar da União. Militar. da União. Por isso que está errada essa questão. Quer ver? Os crimes de que trata esse artigo quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra um civil é de competência da Justiça Militar da União. Se praticados, em qual contexto? Qual contexto? A ação que envolve segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. então ele estava em contexto de missão. Estava em contexto de missão. Por isso que está errada essa questão. O cara que é soldado do Exército ele vai responder ali, lógico, ele tem que estar em contexto de intervenção, missão de paz. Responde na Justiça Militar da União. Já o PM lá, Tribunal do Júri. Paraná 10. Junque o próximo item com base nas normas do direito penal. Militar. Os crimes militares em tempos de paz são somente aqueles que contam no Código Penal. Já está errado. Não é somente o que está no Código Penal. Se pode estar no Código Penal comum e ele foi praticado pelo militar em situação de atividade, também vai ser crime militar. Tá bom? Está errado. Então está aqui. Ou seja, em regra, crime militar são todos os crimes. Todos. Previsto nas leis brasileiras que se amoldem amoldem ao artigo 9 do CPM. A regra é essa. Ou na legislação penal comum ou na legislação penal militar. Mas se se amoldar ao artigo 9 vai ser crime militar. Beleza? Então é o que ele colocou aqui no comentário. ou seja, não é onde esse crime está previsto que o faz ser um crime militar, mas a norma da extensão do artigo 9 e os incisos do Código Penal Militar combinado com esse respectivo crime. Por exemplo, nós temos uma exceção. Crime doloso contra a vida de um civil, por exemplo, aí a discussão ainda se é militar, julgado, não júri ou se é comum. mais crime contra doloso contra a vida de um civil, tribunal do júri, né? Fim da transmissão no YouTube. Aulas no YouTube são publicadas apenas com 30% de conteúdo, tá, pessoal? Deixa o like, comentário, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. temos o link de todos os cursos e mais informações na descrição. Se quiser conhecer o nosso Instagram, para você conhecer os nossos cursos, tá aqui, ó, Letorial Concurso, tá bom? Um curso excelente. Então, a partir de agora, nós iremos ficar somente com quem são os alunos do curso, tá bom? Então, se você quiser adquirir o curso para continuar assistindo as nossas aulas completas, entra aqui no Instagram ou na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você pegar mais informações. Beleza? Estamos com novas turmas, tá? PM Paraíba, Maracanau, PM São Paulo também, então aproveita para poder se inscrever, se matricular antes de iniciar essas turmas, tá bom? Que a gente já vai iniciar. Bora aqui na décima primeira. 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 Primeira.